Olá crianças, é assim ó, eu coloquei para vocês aqui dois exemplos né, para você marcar as alternativas tá, são duas expressões numéricas envolvendo só adição e subtração, nós temos aqui no segundo item a mesma coisa ó, só envolvendo adição e subtração, o resultado você vai escolher uma dessas aqui para você marcar tá, primeiro nós temos que resolver a questão para poder marcar aqui tá, bem facinho olha, só lembrar das duas regrinhas, sinais iguais, soma e conserva o sinal, sinal diferente, subtraia o sinal do maior, só que essa daqui a gente vai fazer o seguinte olha, bora lembrar lá das expressões, expressões que a gente vai ver que a gente viu no vídeo anterior tá, olha, junta primeiros positivos olha, mais 4 com mais 6, com mais, mais 3, sinais iguais, soma e conserva o sinal né, então olha, primeiros positivos, mais 4 com mais 6 dá mais, mais 10, mais 10 com mais 3 dá mais, mais 13 né, tudo bem, então a gente junta primeiro os positivos, mais 4 com mais 6 dá mais, mais 10, mais 10 com mais 3 dá mais, mais 13, agora tem os negativos olha, menos 7 menos 8 com menos, menos 4 tá, vamos somar, soma e consegue o sinal olha, menos 7 menos 8 dá menos 15, menos 15 com menos 4 vai dar menos, somando vai dar quanto? Menos 19 né, de novo olha, você soma e conserva o sinal, os negativos, menos 7 com menos 8 dá menos 15, menos 15 com menos 4, menos 19, aí no final ficou um positivo e um negativo, aí a gente aplica a segunda regrinha, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior, então a gente subtrai assim ó, 19 menos 13 é 6 e dá o sinal do maior, o sinal do maior é o menos, então vai ficar menos 6 o resultado né, aí você procura aqui na alternativa onde tem menos 6, aqui na letra D você marca bem facinho né, vou colocar uma dessa lá no exercício para você fazer, a segunda olha, a expressão, menos 1 mais 2, menos 3 mais 4, menos 5 mais 6, menos 7 mais 8, tem como resultado, quem? Aqui, uma dessas alternativas, a mesma coisa a gente resolve a expressão numérica para poder marcar aqui a alternativa, tá bom? Então bora fazer? Primeiro quem são os positivos né, olha, mais 2 mais 4, com mais 6, com mais 8, vamos somar devagarinho, olha, 2 mais 4 dá 6, 6 mais 6 dá 12, 12 mais 8 dá 20, a gente coloca mais 20, porque a gente soma e conserva o sinal, agora os negativos, olha, só os negativos, menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, vamos somar? Soma e conserva o sinal, olha, 1 com 3 dá 4, 4 com 5 dá 9, 9 com 7 é 16, confere? Menos 16, porque a gente soma e conserva o sinal, no final sempre vai ficar assim ó, um positivo e um negativo, aí a gente aplica a segunda regra, sinais diferentes, subtrai, 20 menos 16 dá 4 e dá o sinal do maior, tudo bem? Então o resultado é mais 4 e aí você procura aqui na alternativa onde tem o mais 4, olha, na letra C, tá bom? Então tá aí, olha, dois exercícios de marcar que eu vou colocar para vocês, para a gente fazer, tá bom? Tchau!